Vai, 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 eita seus ministros, aumenta o volume que agora é hora, forrozão do programa mais arretado, forrozão da 104, eita programa arretado, já está no ar, o forrozão 104, as tops do forró, e aquele forrozinho das antigas, que você ouve a partir de agora, só no seu forrozão 104, Arrocha Romeu!